Primeiramente, agradecer o espaço, a TV Diário Sertão, cumprimentar todos os consumidores que nos assistem. A gente segue num trabalho de fiscalização contínua, que já é rotineiro no nosso dia a dia, certo? A gente tem diversos canais de atendimento ao consumidor, diversas formas de o consumidor apresentar a sua denúncia, seja ela virtualmente ou presencial aqui no nosso núcleo, ok? E aí a gente segue firme, segue forte e incansável na busca por combater todo e qualquer abuso contra o direito do consumidor. E nesse momento, como você bem falou, o foco é não deixar que qualquer abuso de preço ocorra no setor dos combustíveis. O Proconestadual, inclusive, notificou um posto de combustível justamente no que diz respeito à antecipação no aumento. E aí o Procon autuou esse posto de combustível. Nos dê mais detalhes, doutor, sobre esse trabalho aí realizado. Esse caso específico ocorreu na noite do dia 31 de maio. Após uma denúncia de um consumidor, às sete da noite, a gente foi diligente e se dirigiu até o local, até o posto de combustível aqui da cidade de Cajazeiras e verificou que realmente já tinham sido majorados os preços, já tinham aumentado. Contudo, o aumento das alíquotas de ICMS nos combustíveis só iriam ser para as compras a partir do dia 1º de junho. Ou seja, para as compras que fossem faturadas em nota fiscal, a partir do dia 1º de junho iria sim ter o aumento. Isso é inevitável. Porém, a gente flagrou o posto, já majorando, já aumentando o preço no dia 31 de maio. E aí a gente tomou a medida cabível, que a gente foi até lá, fez a constatação, tirou as fotos no mesmo dia, durante a noite, e abriu o devido processo legal aqui no Procon. Notificou a empresa para apresentar em 48 horas as notas fiscais de compra dos últimos 30 dias e as de venda dos últimos 30 dias, porque vamos verificar logo todo e qualquer indício de conduta abusiva dessa empresa. E aí eu gostaria de salientar a importância da denúncia do consumidor. O primeiro fiscal do Procon é o consumidor. O primeiro fiscal é o consumidor. No momento que ele solicita a nota fiscal, no momento que ele encaminha uma denúncia, seja para o Procon ou para qualquer outro órgão responsável por fiscalizar algum setor. O primeiro fiscal sempre é o consumidor. E aí o consumidor fez a denúncia, a gente foi diligente, foi até lá, fez a constatação, notificou a empresa e vamos tomar as medidas enérgicas cabíveis. E quais são os meios que o consumidor pode usar para fazer essa denúncia? O consumidor pode apresentar a sua denúncia através do WhatsApp e de forma fácil, de forma prática, entrando em contato através do nosso WhatsApp local, que é o 833-531-2676. Também temos um outro WhatsApp que é vinculado a todo o estado da Paraíba, que também serve para denúncias, que está lá no nosso Instagram, no site do Procon Estadual. E além disso, pode também vir até o Procon, que aí formaliza e com a gente aqui recebe um comprovantezinho da denúncia e tudo mais. Feito essa denúncia, o consumidor também pode continuar acompanhando a denúncia que foi feita. E aí, vindo até aqui, fazendo uma consulta, a gente consulta no sistema e informa o andamento que foi dado àquela denúncia. Em se constatando a irregularidade, doutor Livio, quais são as punições, nesse caso, imposto de combustível, abusando dos preços? Quais são as punições cabíveis a essas empresas? No primeiro momento, sendo constatado realmente, sendo averiguado e emitido o parecer que está realmente acontecendo o abuso de preço, a empresa é multada, tem a punição pecuniária. em um segundo momento, já caracterizam a reincidência, a multa é aumentada, e vai se aumentando, vai se agravando a punição também, na medida que a empresa reincide na infração, chegando, em um caso extremo, até a interdição da empresa. Sua mensagem final, doutor Livio, a todos da população de Cajazeiras e região, para que fiquem atentos, para que possam também contar com o apoio do PROCON estadual. Eu só queria dizer a todos os consumidores, não só de Cajazeiras, mas também de toda a região, o PROCON está ativo, o PROCON está vigilante, ele está buscando proteger o direito de vocês. Porém, a gente precisa das denúncias, a gente precisa da formalização da denúncia, para embasar, e para nortear, o nosso trabalho. A gente não tem como estar onipresente, em todos os locais que estão acontecendo infrações simultâneas. E aí, através da denúncia, a gente consegue direcionar para o nosso setor de fiscalização, direcionar para o nosso atendimento, abrir reclamações de ofício, dar um norte, e dar um andamento, e fazer com que as leis consumiristas sejam respeitadas. O PROCON está de portas abertas, e contamos com a ajuda de todos.